É isso aí galerinha, vamos ver quem está chegando aí, vai dando olá, quem estiver chegando nesse vídeo pode ir se manifestando, um gatinho, quem estiver chegando aí pode ir dando olá, vai se manifestando, vai dando joinha, eu estou gravando inicialmente esse vídeo sozinho, então eu quero só saber primeiramente quem estiver chegando, se o áudio está bem, a Grazi está se arrumando para nós irmos para um evento agora, a virada animal, eu quero saber só quem estiver chegando, se vai dando um sinalzinho de joinha, se está ouvindo bem o áudio, ok, se o meu enquadramento está legal, se está vendo eu bem aí, tá, porque eu estou sozinho aqui, eu vou falar sobre as minhas propostas como deputado estadual, vocês receberam aí em todo o estado de São Paulo, boa parte da proteção animal e dos meus seguidores receberam esse panfletinho, quem não recebeu pode pedir pelo whatsapp 982625287 o material que nós enviamos pelo correio, ok, na frente eu e o deputado federal Ricardo Izar, que é meu parceiro, número 1111, e eu número 11200, e atrás as minhas propostas como deputado estadual, eu só vou ver se o áudio está bom, eu vou me posicionar atrás da câmera, deixa eu ver se está bom aqui, são segundinhos, comentários de vocês, estão ouvindo bem o áudio, né, legal, está bom, o enquadramento também está bem, pessoal, primeiro, esse vídeo, eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas importantes, todo mundo sabe que a minha campanha, eu estou fazendo uma campanha na raça, uma campanha na luta, uma campanha basicamente sem dinheiro, e é muito complicado quando você faz uma campanha sem dinheiro, uma campanha sem um aporte financeiro, porque você precisa se locomover, você precisa visitar 640 municípios, e quando você não tem esse aporte financeiro, fica complicado, né, então eu estou fazendo na raça, eu costumo dizer que os meus cabos eleitorais são vocês, ok, então eu quero sim fazer uma campanha na raça, como estou fazendo, porém faz parte da minha estratégia não divulgar o meu passo a passo, então eu estou visitando algumas cidades, estou visitando muitas reuniões combinadas, em comunidades principalmente, onde alguns acordos que nós temos é não filmar, principalmente dentro de comunidades, porque não é permitido, então eu estou indo em local onde político não vai, onde candidato não vai, porque não tem coragem, e nós estamos entrando nesses locais, estamos fazendo nosso trabalho, como eu sempre fiz, então por que eu estou entrando? Porque eu sempre tive portas abertas nessas comunidades, sempre alimentei os animais, sempre socorri animais, então eu estou nesses locais conversando com as famílias, só que eu não posso divulgar, não posso pegar uma câmera, sair ligando lá, olha, estou fazendo uma campanha aqui dentro, porque politicagem nesses locais é proibido, mas lá dentro eu tenho votos garantidos, então, o que eu quero dizer para todos os meus cabos eleitorais no estado de São Paulo, são 645 municípios, que não pensem vocês, que o trabalho de vocês é em vão, da mesma forma como eu não quero que um cabo eleitoral ou outro pense que sozinho vai me eleger, porque a página por si só, ela já me garante, sem o trabalho de ninguém, cerca de 30 mil votos, por causa do número da página e de uma expectativa aproximada, eu preciso de 60 mil votos para poder ser eleito, e eu estou lutando para meio milhão de votos, ah, mas é impossível, deputado estadual nenhum conseguiu isso, sim, mas nós estamos pelos animais, e nós estamos fazendo uma luta muito justa, uma luta muito honesta, uma luta muito limpa, e eu sei que vocês vão conversar individualmente com o pai, com a mãe, com o irmão, porque eu não sou um candidato que virou protetor, agora, você vai entrar aqui no histórico da página Anjos da Minha Vida Resgates, e vai buscar anos atrás, você vai ver que eu não sou um político que virou protetor, eu sempre fui protetor, é legal deixar aberto para entrar claridade aqui em mim, é, senão fica escura a imagem, a gravação, pode deixar, não, mas deixa assim, do jeito que está, não, pode deixar assim, pode deixar assim, aí o que acontece, pessoal, eu vou falar para vocês aqui, sobre as minhas propostas, o que eu quero é que ninguém isoladamente diga que me elegeu, porque o trabalho é de todos, a página por si só me dá 30 mil votos, mas eu preciso que você faça o seu trabalho, que você me ajude, e que os outros, por si só, não confiem somente no seu trabalho, e peça sim apoio a demais protetores, porque, é, o que está acontecendo, está chegando informação para mim, que tem protetores que estão querendo, por exemplo, material, e um protetor tem meu material e não quer liberar, não, porque eu sozinho vou eleger o Edu, não pode isso, nós temos que compartilhar, nós temos que abraçar, e nós somos um time, gente, nós estamos fazendo o trabalho pelos animais, então, você de todo o estado de São Paulo, que quiser votar em mim, você pode votar em mim, de todo o estado de São Paulo, tem gente de Guarulhos que fala, ah, eu gostaria de votar em você, mas não posso, porque eu sou de Guarulhos, você pode votar em mim, Guarulhos, Mairi Porã, você pode votar em mim de todo, Vale do Paraíba, São José dos Campos, de todo o estado de São Paulo, tem cidades que são 640 quilômetros, 700 quilômetros da capital, vocês podem votar em mim, sim, você pode, e se você não mora no estado de São Paulo, você pode pedir para um parente seu que mora no estado de São Paulo votar em mim, ok, gente? Vamos lá, então, quais são as minhas propostas, e se você tiver alguma pergunta, você pode fazer que a Grazi me passa aqui, tá bom, gente? Mas faça as perguntas concernentes às minhas propostas aqui, tá, gente? Então, vou passar bem rapidinho quais são as minhas propostas. Então, eu tenho propostas tanto para a área, pela moradia, pelos músicos, tá, são diversas áreas, mas eu vou falar aqui somente pelos animais, hoje, tá bom? Então, tá aqui o panfletinho pelos animais, mas é muito importante que ao votar, você vote 11.200 para deputado estadual, e 11.11 para deputado federal Ricardo Isar, porque ele em Brasília vai dar suporte para os meus projetos, poder andar aqui em São Paulo, ok? Vamos lá. O primeiro projeto, gente, e todos esses eu vou dar entrada assim que for eleito, tá? Não é um projeto para quatro anos, no primeiro mês, assim que for eleito, no primeiro mês, eu vou dar entrada em todos esses projetos. Todos eles serão dada entrada no primeiro mês. O prazo de implantação, cada um vai ter o seu prazo de implantação, porque vai ter os trâmites legais, tá? Então, para quem não sabe da minha formação, deixa eu falar para vocês. Eu sou jornalista de formação e estudei o direito e o tema do meu trabalho de conclusão de curso foi o Estatuto de Proteção e Defesa Animal nos Moldes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Desarmamento, que é um livro de leis, gente, tá? Que nós possamos criminalizar as pessoas que fazem maus tratos dos animais. Porque nós não temos leis que punam quem maltrata os animais. Somente lei 9.605, barra 98, artigo 32, que é uma leizinha pequenininha, que pune quem maltrata animal ali, mas não dá necessariamente uma punição exemplar. Então, o Estatuto de Proteção e Defesa Animal é um livro de lei que vai punir quem maltrata os animais. É um conjunto de leis que vai especificar, vai detalhar todas as formas de crueldade contra os animais e não é somente contra cães e gatos. É contra cães, gatos, bois, cavalos, peixes, contra todos os animais, tá? Então, o meu primeiro projeto que será dar entrada assim que eu me tornar candidato, assim que eu me tornar deputado estadual, no primeiro mês, será... E detalhe, tá? Nós contrataremos para fazer parte da nossa equipe os melhores profissionais. O advogado será o maior especialista na área, tá? Então, cada pessoa será o melhor especialista na sua área, tá bom, gente? Então, o primeiro projeto a ser implantado no primeiro mês será a criação do Estatuto de Proteção e Defesa Animal. É um projeto de lei que será encaminhado para a Assembleia Legislativa e também copiado para o deputado federal Ricardo Izar para ele encaminhar para Brasília e ser implementado aí para que possa ser um período de médio a longo prazo ser implantado. Como é um conjunto de leis, passa por uma série de comissões, passa por uma série de debates. Esse pode levar até alguns anos para ser implantado, mas será dada entrada já no primeiro mês do meu mandato, ok? A criação do Estatuto de Proteção e Defesa Animal visa punir, no conjunto de muitas leis, de muitos artigos, quem maltrata animal. Da cadeia para quem maltrata animal. Para quem bate, para quem espanta, para quem machuca, para quem, enfim, envenena, para quem deixa preso o animal no quintal, para quem atropele no socorre, enfim, tá? Criminaliza aí a questão dos maus-tratos. Para quem falta com assistência médica veterinária, para quem não presta assistência médica veterinária para o seu animal, deixa o animal morrer na míngua. Tem muita gente que pega o animal e fala, ah, você não sabe que tem veterinário de graça, e aí não socorre. O cara quer ter o animal e não quer levar para o veterinário, né? Então, mas tem dinheiro para tomar chope no boteco, mas não tem para levar o cachorro no veterinário, né? Quer levar o cachorro de graça, não quer gastar com o cachorro. Então, eu acho isso aí um absurdo, né? Tem que socorrer o animal, tá? O segundo projeto é a castração, microchipagem e vacinação de todos os animais em situação de rua do estado de São Paulo. Então, nós faremos a castração, microchipagem e vacinação de todos os 30 milhões de animais abandonados, tá? Em situação de rua aqui no estado de São Paulo. Eduardo, é um número absurdo. Sim, mas nós faremos isso. Já esse projeto será dada entrada logo no primeiro mês, tá? Logo no primeiro mês do meu mandato. Nós faremos a entrada com um pedido para que seja castrado, vacinado e microchipado todos os animais de rua no estado de São Paulo. Ok, gente? Nós faremos também, o terceiro projeto, a criação do cadastro geral de animais, que inclui tanto animais de rua quanto animais que possuam donos dentro das suas casas. Isso terá um prazo de implantação de até 60 dias, tá? Então, para animais de rua, um prazo maior, porque até faz a captura e a identificação desses animais, que terão no seu registro os dados da prefeitura, tá? E com a localização do bairro, da subprefeitura local, do bairro onde eles se encontram, ficará a cargo esse animal da subprefeitura da região, da comarca onde ele está. E os animais que possuam donos também terão o cadastro dos seus donos, ok, gente? Então, essa criação do cadastro geral de animais, cujo objetivo é identificar animais e seus tutores, tá? Fazer um link entre o animal e o seu dono, tá? Auxiliar tutores e animais em caso de perda e fuga, bem como responsabilizar tutores em casos de abandono. Ou seja, quando nós encontrarmos um animal abandonado na rua, nós vamos fazer, através de uma equipe de identificação, tá? Que vai estar rondando pelas ruas, pode ser inclusive protetores, que receberão um equipamento específico para a identificação desses animais, todos os protetores receberão, vão passar um equipamento de raio-x, que é um equipamento barato, não é caro. E vai ser identificado quem é o dono desse animal. Se constar que esse animal está na rua e nas últimas 24 horas não houve o registro de um boletim de ocorrência, tá? Ou seja, ele foi encontrado agora e nas últimas 24 horas não houve um boletim de ocorrência do desaparecimento desse animal, nós vamos entender que esse animal foi abandonado pelo seu tutor, tá? Porque ele vai ter um registro e vai mostrar quem é o seu tutor. Então, será identificado o seu tutor, o tutor será responsabilizado, multado e perderá a guarda desse animal. Eduardo, mas é jogo duro. Sim, jogo duro para quem abandonar animal ou deixar o cachorro vagando na rua com o perigo de ser atropelado. Então, se o animal estiver na rua e for capturado, ele será retirado do seu dono e encaminhado para adoção responsável, tá? Ele ficará sob a guarda da subprefeitura que terá um departamento específico para a guarda desse animal e tutela desse animal e o dono arcará com as despesas de hotelzinho e até veterinário e o dono será proibido de ter um novo animal. Caso tenha um registro do desaparecimento feito na delegacia de crime contra os animais, um registro de perda desse animal, o animal será encaminhado para o seu dono porque ele pode ter fugido e será entregue ao seu dono, tá? Então, todos os animais de rua e todos os animais domésticos terão um registro de identificação, tá? Então, o animal que foi encontrado na rua será encaminhado, poderá ser, assim que encontrado na rua, identificado onde está seu dono e onde ele mora. Se for um animal de rua, ao ser passado o raio-x nele, vai saber de que bairro ele é e qual a localização dele. E se ele tiver dono e em menos de 24 horas não tiver um registro de boletim de ocorrência, o dono será responsabilizado por abandono desse animal, tá? Na lei 9.605, barra 98, artigo 32. Jogo duro, gente, com quem abandona animal, tá? Abandono de incapaz é crime, abandonar um animal na rua que não tem condição de pedir alimento também é crime e nós vamos jogar duro com quem abandona animal, ok? Programa de incentivo à adoção de animais em situação de rua, realizado nas escolas públicas do Estado, visando reduzir ao máximo o número de animais abandonados. Pessoal, a ideia desse projeto é praticamente zerar o número de animais de rua. Então, você fala, Eduardo, não promete, tem uma seguidora que falou assim, não promete zerar o número de animais de rua que é impossível. Eu vou dizer pra você que é possível não zerar, mas quase zerar, porque em todo bairro tem uma escola. E se você analisar bem, o número de animais abandonados em cada bairro não é muito grande. O número de pessoas que tem um animal que deixa esse animal ter acesso à rua é muito grande. O trabalho de conscientização pra que esse animal não tenha acesso à rua dá pra ser feito e esse animal evitar de ter o acesso à rua. Mas o número de animais abandonados em cada bairro, se você for fracionar, não é muito grande. Porém, em cada bairro tem uma escola pública, uma escola estadual. Então, nós faremos um trabalho de conscientização, onde os professores, em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, num projeto já estipulado, um projeto bem estruturado, nós faremos um trabalho de educação e conscientização envolvendo as crianças, onde as crianças e adolescentes farão um trabalho de conscientização das famílias e poderão contar pros seus pais... Poderão contar pros seus pais uma história daquele cão. Então, as crianças terão acesso aos cães do bairro que estão abandonados, vão criar uma história com aquele cão e vão montar um personagem pra aquele animal e vão tentar, através daquele personagem, fazer um procedimento de adoção, um trabalho de adoção. Ou trazer pra sua casa, através de uma adoção responsável, acompanhada, até em trabalho com parceria com a proteção animal local, ou farão um trabalho de intermediação pra adoção. Se cada escola, que tem ali 1.500 alunos, fazer um trabalho de parceria local com a proteção animal local, pra tirar cerca de 20, 30 animais de rua daquela região, daquele bairro, nós conseguiremos, em todo o estado de São Paulo, reduzir significadamente o número de animais abandonados. Então, esse programa de incentivo à adoção de animais em situação de rua, realizado nas escolas públicas do estado, visando reduzir ao máximo o número de animais abandonados, é um trabalho de conscientização feito nas escolas públicas estaduais, com o apoio, o aporte de projetos de lei que visam trazer nas escolas um projeto de conscientização das crianças pra que elas possam, naquele bairro, fazer um trabalho de adoção desses animais de rua, ok? Interdição completa de canis clandestinos e punição rigorosa aos responsáveis. Então, pra quem não sabe, caninho clandestino é uma das formas mais cruéis de... contra os animais. Num caninho clandestino, quando nasce um filhotinho, eles cortam com tesoura o dedo que nasce na pata, não na patinha dele, mas que nasce pendurado no meio da pata. Eles cortam com tesoura assim que o bebezinho nasce. É uma das formas mais cruéis de agir contra um filhotinho. As matrizes são forçadas a ter uma relação à força e elas são descartadas, muitas vezes mortas ou abandonadas, quando não conseguem mais dar cria. Então, qual que é o projeto? O projeto é fechar definitivamente todo e qualquer canil clandestino. Agir com pulso firme. Não. Eduardo, mas você é contra a venda de animais? Sim. Eu sou contra e todo canil clandestino fere a lei 9.605 de 98 em seu artigo 32 no que concerna aos maus tratos. Sim. Nós vamos pegar pesado contra canil clandestino. Se você é dono de canil clandestino, tenha certeza que eu vou ser o seu pior, mas o seu pior inimigo. Torça para que eu não seja eleito, porque eu sendo eleito no meu primeiro mês, eu não preciso esperar um projeto de lei ser aprovado. Eu vou usar a Secretaria de Segurança Pública e toda a força pública contra você, contra os seus projetos de venda de animais. Eu vou colocar a polícia na sua porta, eu vou colocar a polícia do meio ambiente na sua porta e nós vamos tirar os animais do seu poder, vamos multá-lo, vamos colocar a vigilância sanitária na sua porta, a Secretaria da Fazenda na sua porta. Você não vai ter força mais de levantar da cama durante um mês de tanto processo que você vai levar. Então você vai pensar duas vezes antes de lidar com animais de novo e antes de fazer deles uma fonte de renda. Torça, amiguinho, para que eu não seja eleito, tá bom? Faça campanha negativa contra a minha eleição, porque se você tem canil clandestino, eu estou chegando e eu tenho uma peça e uma notícia para te dar. A chance de eu ser eleito é muito grande, então torça para que eu não seja eleito. Sendo eleito, vou acabar com a sua festinha, ok? Proibição da venda de animais expostos em pet shops. Muitos pet shops colocam ali do lado de fora gatinhos à venda em gaiolas do lado de fora da rua. Até em alguns casos as pessoas abandonam animais na porta do pet shop. E isso acontece o que, gente? O pet shop, na maior das boas intenções, põe uma gaiolinha, põe no lado de fora, põe cãezinhos, põe os animaizinhos tudo do lado de fora. O que acontece é o seguinte, alguns pet shops têm o cuidado de tratar bem os animais, mas outros, infelizmente, não têm o preparo. Deixam a gaiola lá fora, no sol excessivo, as crianças passam na rua, passam a mão na gaiola, assustam, jogam alimento pela gaiola, a gaiola toma sereno, toma golpe de vento forte, toma sol forte, enfim, barulho de buzina o tempo todo, os animais não conseguem descansar, não conseguem dormir, é muita, desculpem, é muita covardia pensar que o animal tem que dormir à noite como nós dormimos. O animal dorme de tarde, dorme de dia, dorme de noite, dorme em horários trocados. Então, o animal não consegue relaxar, não consegue repousar, porque as pessoas privam ele do sono, privam ele do descanso, colocando do lado de fora em exposição, no sol, na chuva, no frio, qualquer pessoa passa o tempo todo e fica batendo na gaiola, fica brincando, enfim, tira a paz desses animais. E muitos locais que vendem peixe, peixinho de aquário, quando acaba a energia desses locais, devido a manutenção, alguma coisa, fica duas, três horas sem eletricidade, os peixes morrem por falta de oxigênio e aí acontece o que, gente? Muitos peixes acabam morrendo por falta de oxigênio. Então, nós trabalharemos sim com a proibição da venda de animais expostos em pet shop. Ah, mas o pet shop vai poder vender porque tem uma legislação que permite, sim, mantenha no fundo. Se a legislação tem permitindo, eu não posso ir contra a legislação, mas que mantenha longe do alcance das pessoas do lado de fora. Pode falar, Grazi, uma pergunta? Chega um pouquinho pra frente que o sol tá batendo na minha cara. Chega um pouquinho pra frente que o sol tá batendo na minha cara. Tá, melhorou? A Cris, ela tá perguntando como é que faria essa questão da lei em relação aos gatos, porque por mais que ela segure os gatos dela, eles sempre fogem. E no caso ela procura, procura, procura e quando pensa que não, eles voltam sozinhos pra casa. Como é que funcionaria isso? A Cris tá perguntando em relação aos gatos. Como é que faz em relação aos gatos? Porque os gatos fogem. Cris, num primeiro momento, os animais abandonados nas ruas que não conseguem ter acesso às casas são os cães. Os cães são os principais e primeiríssimos alvos dessa campanha. Porque um cão na rua, ele não consegue pular o muro pra voltar. O gato consegue. O ideal, nós faremos um trabalho que envolverá todos os animais. É sim necessário que quem tenha um gato tenha a casa telada pra poder oferecer o máximo de segurança pros gatos. Porque o gato, ele é vítima de atropelamento, o gato é vítima de chumbinho na casa de vizinho, o gato é vítima de seringada e o gato é vítima de tiro de arma de chumbinho, que não é proibido por lei ter. Então qualquer pessoa pode ter, inclusive andar com ela no carro. Então os gatos são vítimas de envenenamento. Num primeiro momento, os gatos ficarão abrangidos por essa lei, sim, também serão castrados, vacinados, microchipados, mas os gatos, eles têm uma possibilidade maior de voltar. E pra fazer essa leitura dos gatos, a captura deles na rua, acaba sendo muito mais difícil porque o gato, na rua, quando você vai pegar, ele volta pra casa, ele pula o portão. O cachorro não. O cachorro não consegue pular um portão pra voltar. O cachorro na rua, ele acaba morrendo. O gato, ele consegue escalar um muro e voltar, ele escala uma árvore. Então, os gatos terão um adendo a essa lei. Os gatos terão uma possibilidade maior, uma abrangência não tão específica, mas serão também abordados por essa lei. Tem que se telar a casa. Se você telar a sua casa da maneira correta, seu gato não vai fugir. Agora, eu devo ser muito franco pra você, viu? O seu gato vai morrer uma hora dessa. Você pode esperar, mas cedo ou mais tarde, na rua, ele vai morrer. Se me desculpa a sinceridade, o seu gato tendo acesso à rua, você não vai ver o seu gato morrer de velhice. O seu gato, sim, ele vai morrer assassinado e você vai ter que lidar com isso, infelizmente, porque o teu gato tá tendo acesso à rua. O gato não foi feito pra ter acesso à rua. É triste pensar que, ah não, o gato não foi feito, é um animal que sim, tem acesso à rua. Não, o gato não foi feito pra ter acesso à rua. Ele será vítima de um assassinato, de algum vizinho, ou ele será vítima de atropelamento. O seu gato com acesso à rua, ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Por isso que eu recomendo, tele a sua casa, é barato, tá? Se você quiser indicação de quem faz esse serviço aí pela metade do preço, eu tenho, tá? Entre em contato pelo WhatsApp da página, que eu indico uma pessoa que telou a nossa casa aqui. Serviço profissional, eu paguei muito barato, tá bom? Mais alguma pergunta, Graça? Não. Tá, vamos lá então? Desculpa a minha sinceridade, tô te falando como um amigo, tá bom? Proibição da entrega de animais vivos como brindes, pintinhos, coelhos, peixes e outros. Então tem muitos locais que as pessoas vão fazer uma feira e entregam um pintinho, até pintado. Eles pintam um pintinho, ó, um brinde, leva pra sua casa. O que que você vai fazer na sua casa com um pintinho? Vem dentro de uma caixinha um pintinho. Aí você mora no apartamento, você leva pra sua casa um pintinho. Então algumas pessoas, ai caramba, ganhei um pintinho, vou fazer o que com ele? Então, muitas vezes esses animais acabam morrendo. Então, moto, o cara tem que ser muito feliz, né? Vem cá minha filhinha. Vem, vem o papaizinho aqui, vem meu amor, vem, sobe aqui no papai. Vem, aqui ó. Vem o papaizinho aqui, ó. Vem. Quem doar qualquer tipo de animal, como brinde, em feiras, exposição e tudo mais, vai ser enquadrado na lei 9.605, ou no Estatuto de Proteção e Defesa Animal, será multado e corre o risco, inclusive, de pegar uma cana, tá bom? Porque vai ser muitas vidas, vai responder por cada vida que doou, tá? Nós vamos encarar no Estatuto de Proteção e Defesa Animal, cada vida como uma vida. Então, você doou várias vidas, vida não se doa. Você vai ser responsabilizado por cada vida que você doou, tá ok? Fiscalização severa do tráfico de animais silvestres. Se você tiver perguntas, pode mandar. Então, nós faremos uma fiscalização severa com o tráfico de animais silvestres. Existem fontes de renda que geram lucros absurdos aqui no Brasil. Em primeiro local, o petróleo. O petróleo é uma fonte de renda maravilhosa. Depois vem toda a indústria da música e do entretenimento e da arrecadação de direitos autorais, na área da música e show business. Em segundo lugar. Depois vem o tráfico de drogas e armas, que vem em terceiro lugar. E depois vem o quê? Tráfico de animais silvestres. E nós vamos acabar com a festa de quem faz tráfico de animais silvestres numa parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a polícia, unindo polícia, unindo proteção animal, unindo prefeitura, governo, unindo a polícia federal. Nós vamos fazer um trabalho de conscientização com denúncias, onde nós vamos atuar fortemente contra tanto traficante que faz o tráfico de animais. Pode ser de um passarinho, vendendo um passarinho silvestre, como o traficante que vende animais maiores em grande quantidade. Pode falar, Graça. E as cobaias? Que cobaias? Preciso ser mais específico. Cobaias. Só especifica um pouco mais, porque eu não entendi que cobaias... Eu não entendi a pergunta. Especifica um pouco mais a pergunta das cobaias... Viu, Tatiana? Especifica um pouco mais as cobaias, porque cobaias pode ser... Em várias aplicações. Especifica essa pergunta um pouco melhor. Cobaias aplicadas em tal segmento. Pergunta novamente que a Graça me passa, que eu respondo com prazer aí, tá bom? A Graça está falando aqui que o Manuel perguntou sobre o que eu acho dos animais do circo. Se pode evitar isso. Já existe lei que proíbe e mesmo assim tem circo utilizando animal. Então, gente, o que acontece? Isso é a falta de um estatuto de proteção e defesa animal. Porque tem circo utilizando, mas não tem punição pra quem usa os animais. Porque os animais são vistos no nosso Código Civil como coisa. Nós temos lá o PL, Projeto Lei 6799, do deputado federal E. Carlizar, que muda a natureza jurídica dos animais. Está em vias de virar lei, mas enquanto não vira lei, é muito difícil você ter uma punição exemplar, porque o animal é visto no nosso Código Civil como coisa. E esse PL, ele muda a natureza jurídica dos animais. Os animais deixam de ser considerados coisa e passam a ser considerados ser sui generis. Tem direitos, mas não tem obrigações. Então, eu, no primeiro mês, como deputado estadual, darei a entrada com um pedido para que seja proibido em todos os circos do Estado de São Paulo. Para que seja proibido não, para que seja cumprido a lei que proíbe a utilização de animais em circo. Então, o circo será interditado. Todo e qualquer circo no Estado de São Paulo, pode ser no interior, escondido, no meio do mato, que utilize qualquer animal. Pode ser uma cobrinha, qualquer animal silvestre no circo. Vocês podem passar a denúncia que nós faremos a interdição desse circo. Eu vou pessoalmente lá dar voz de prisão para os donos ou para o responsável do circo. Eu, Eduardo Ross, vou repetir, vou pessoalmente dar voz de prisão para o dono ou o responsável do circo. O circo tem licença, tem licença para funcionar, não tem licença para utilizar animais silvestres na utilização. Então, eu vou pessoalmente dar voz de prisão para o dono do circo ou para o responsável. Eduardo, você vai jogar duro? Não, não vou jogar duro. Eu vou jogar muito duro. Eduardo, você vai ser elitista? Eu não vou ser elitista. Eu vou ser super elitista. Eu vou jogar pesado. Eu vou escolher a forma mais pesada de lidar. Eu não vou escolher a maneira mais abrangente, a super abrangente de lidar com quem maltrata os animais. Ok? Pergunta? Vamos lá. Intervenção eficaz e definitiva sobre feiras clandestinas de animais domésticos, exóticos e silvestres, como é que ocorre na Avenida Jacupé, segundo os últimos 30 anos. Aqui em São Paulo, nós temos uma feira de animais silvestres que ocorre na Avenida Jacupé, segundo em frente um local conhecido como Aquário de Itaquera. Há mais de 30 anos, você vai lá, eles tiram cobrinha do bolso, sagui do bolso, eles tiram cachorros do porta-mala de carro, assim, de caixas aos montes, e lá tem muitos protetores que colocam gaiolas de animais, de cachorros lá, de raça e sem raça, e falam, olha, são resgates que eu fiz, eu não cobro taxa de adoção, eu só cobro uma, eu não vendo esses animais, eu só cobro uma taxa de adoção de 60 reais para custear a castração desses animais. Pessoal, para quem não sabe, taxa de adoção em feira de animais, em feira de animais, é venda. Então, esses protetores no Aquário de Itaquera, eles estão vendendo animais, estão estourando canis para ter um estoque de animais e vender lá. Eu filmei em matérias com a reportagem da Band News FM, eu fui lá com a Band News FM, eu fui lá com a CBN, eu fui lá com a Band TV, eu fui lá com a Record, eu fui lá com o SBT, eu fui lá com a Globo, eu fiz várias matérias, inclusive eu já tomei uma facada lá. E eu tive vários problemas no Aquário de Itaquera. Eu sou muito conhecido, sou odiado lá. Há mais de 30 anos existe essa feira ilegal de venda de animais silvestres e venda de animais domésticos. Escrevam o que eu estou falando. No primeiro mês, como deputado estadual, nós vamos estirpar, acabar com a feira de animais do Aquário de Itaquera. Então, se você é contra aquela feira, compartilha esse vídeo. Porque eu estou falando aqui, olhando nos olhos de vocês. A feira do Aquário de Itaquera, nem que custe a minha vida, ela movimenta milhões com o tráfico de animais silvestres. Nós vamos acabar com os traficantes, com os canalhas, com os ordinários que movimentam milhões naquela feira. Nós vamos colocar todo mundo que permanecer vendendo animais lá atrás das grades. Nós vamos prender quem vender animais silvestres. Vai ter guarita da polícia militar permanente no local. E quem insistir com a venda de animais silvestres será preso. Não é uma ação isolada. Será uma ação permanente naquele local. Vai, após 30 anos de existência naquele local, definitivamente acabar. Isso independente de eu ser eleito. Porque eu faço um trabalho naquele local já há muitos anos, só que sem ser eleito eu não tenho força suficiente. Eu preciso estar lá. Fala, Graça. Ela fala em relação aos animais que são utilizados como cobaias, em faculdades, em experiências. Qual que é o nome dela? Tatiana. Ô, Tatiana, tudo bem? Eu tenho algum projeto para impedir. A Tatiana está falando sobre os animais que são utilizados em cobaias, em faculdades, em hospitais, em outros segmentos. Eu vou mais além. Não somente isso, Tatiana. Até agradeço a sua pergunta. Mas animais que são utilizados em cobaias, na indústria farmacêutica, na indústria de perfumes, em várias indústrias. Os animais são utilizados como cobaias. Existe, inclusive, um candidato à presidência que apoia a utilização de bois, onde você coloca o boi em faculdades de veterinária. Você faz com o boi vivo, em pé, uma incisão na lateral do boi, abre o boi a sangue frio, coloca um alargador de buraco nele com uma lateral plástica, emborrachada e costura aquela lateral e ele fica aberto com os órgãos funcionando. Os alunos conseguem ir lá o tempo todo e ter acesso, mexer nos órgãos. E o boi vai sendo cutucado ao vivo ali, ou seja, entra micróbio, entra tudo. Existem leis de proteção aos animais, mas existem. Aí que entra essa questão do Código Civil ver o animal como coisa. O animal é visto como coisa. Não existe uma lei necessária que proteja os animais, as cobaias. E eu vou entrar sim com um projeto de lei, inclusive é um dos projetos. Entrar sim com um projeto que acabe com um teste em animais. Porque animal não é coisa. Você vai ver diversos adesivos aí com a hashtag Eduardo Rosa apoia, a hashtag animal não é coisa. A lei de autoria do PL 6799, de autoria do deputado federal Ricardo Izar, que é essa que está tramitando no Congresso Nacional. Animal não é coisa. Eu sou totalmente contra toda forma de exploração animal. É inaceitável, inconcebível, que em pleno século XXI ainda se utilizem animais para poder fazer teste. Você utiliza um animal para fazer um teste de medicamento. Você tem outras formas de se poder medir a ação de um medicamento. Você tem outras formas de se medir, de repente, de se poder analisar a funcionalidade de uma experiência. Por exemplo, ontem eu fui numa escola de auxiliar de veterinário, uma escola chamada Projeta, muito legal. Fui conhecer o trabalho deles lá, fui palestrar naquela escola, fui falar dos meus projetos de lei. E quando eu cheguei lá no Tatuapé, os alunos estavam lá fazendo as experiências nos animais. Sabe como eram os animais? Os animais de pelúcia. Eu achei sensacional. Então, os animais, as pessoas não estavam testando em animais. Eles estavam testando em animais de pelúcia. E eu perguntei, eu falei, nossa, que bacana o projeto de vocês. Sim, aqui nós não testamos em animais. Eu achei o projeto sensacional. Eles testaram em animais. Eles fazendo furo, mostrando onde pega. Olha, aqui nós fazemos assim, pegamos a veia assim. Mas e animais de pelúcia? Aí eu falei, como faz quando vai testar com o animal? Aí nós fazemos já no estágio com a supervisão de um, na clínica, já veterinária, com a supervisão do veterinário. O veterinário do lado, o aluno acompanhando. Mas aí é na clínica, veterinária, já com a supervisão do veterinário. Olha que legal, né? Então, o animal não é feito de teste, né? Na escola. Você tem possibilidades de fazer a coisa funcionar, né? Aí você fala, Eduardo, mas precisa fazer o teste, precisa fazer... Existem outras formas. É a mesma coisa que você falar, por exemplo, que charrete é necessário no estado de São Paulo. Carroça é necessário. Pô, é mais do que sabido já que hoje uma charrete motorizada, com motor de moto, puxada por um triciclo, é muito mais barato do que um cavalo. E você vai ter que colocar no longo de um cavalo, puxar o cavalo. O preço de um cavalo é mais do que ele consome por mês, em relação a capim e tudo mais, porque não é todo local que tem, então você tem que comprar uma ração específica. Isso é muito mais caro do que você comprar uma bikelete ou alguma coisa motorizada para puxar ele. Então, o SOCON tem um projeto de lei para isso. Criação do agente de proteção animal, função responsável pela visita a residências do estado para verificação do estado de bem-estar dos animais abrigados e tutelados pelo nosso estado. Então, nós vamos criar o agente de proteção animal, que é um agente, na forma como funciona hoje o agente do SUS, que vai bater na porta, Oi, como está a sua saúde? Como o senhor está? O agente de proteção animal serão protetores de animais locais que vão visitar as casas, ok? Farão acompanhamento, eles serão contratados pela subprefeitura local, pela prefeitura regional local, e encaminharão a essa subprefeitura a situação de cada animal, de cada residência. Ele não terá que ter a autorização do dono do imóvel para ver como estão os animais, ele terá livre acesso para ver como está o animal. A pessoa que tem um animal, ela tem que prestar satisfação de como se encontra o animal, porque o animal é tutelado do estado. Então, a pessoa tem um animal, mas o animal é tutelado do estado. Tem um dono, mas ele é tutelado do estado. Então, ele tem que prestar uma informação de como se encontra a saúde do animal. Então, ele vai fazer um relatório, independente de ter dono. Olha, aqui eu tenho tantos animais, eles estão assim de saúde. Então, ele vai saber se o animal está preso na corrente, se não está, se o animal está bem alimentado, se não está, se o animal está com o pelo embolado, se não está, se o animal tem sarna, se não tem, se o animal tem pulga, se o animal tem carrapato, se o dono está tratando bem o animal, se o animal tem marca de que está apanhando. Então, todo esse controle de bem-estar do animal, o agente de proteção animal vai passar para a subprefeitura, a subprefeitura vai fazer um levantamento e o próprio detetor vai fazer um levantamento para ver se é necessário fazer uma intercorrência de retirada do animal ou não. Está ok? Mais perguntas? A Cris está falando em relação ao zoológico, se não dá para, ela fala que a última vez falou que ela acha que ele nunca o horrível e num só dia, exemplo, num só dia, exemplo de maltratado, acho que ela quis dizer de animais maltratados, foi ver um elefante debaixo do sol escaldante, de sombra, nem lama, não tinha lama, aprescendo as frescas, aí que eles não podem mais voltar, não pode promover as condições deles. A questão do zoológico, muitos animais já são acostumados até a temperaturas maiores. Então, não houve daqui. Qual que é o nome dela? É a Cris, já mesmo a desgaste. A Cris. Também tem animais que são realmente capturados e realmente não conseguem mais voltar ao ambiente. A Cris é o seguinte, Cris, ela está perguntando em relação aos zoológicos, que ela presenciou os cenários de maus-tratos, como funciona. Nos zoológicos, existe toda uma lei de proteção e reserva daquela espécie para que subsista no caso de uma extinção de animais. Eu, particularmente, sou extremamente contra todo e qualquer tipo de zoológico e exposição de animais. Mas existe a lei que protege esses animais. Os animais do zoológico que ficam expostos ao sol, eles geralmente vivem em savanas, onde não tem sombra. Eles suportam, por causa dos elefantes, temperaturas altíssimas. Então, para o elefante, a temperatura não é problema nenhum. Inclusive, determinados animais têm uma resistência à temperatura muito maior do que temos aqui no Brasil. Vivem na África, por exemplo, com uma temperatura acima dos 40 graus. Então, o que você está espantado ali, para ele é uma sombrinha de nada. Mas vamos à questão da fiscalização. Lá dentro tem a polícia do meio ambiente. Só que eu tenho como projeto, também como projeto de lei, colocar a guarda municipal e a proteção animal dentro do zoológico, dando suporte à polícia ambiental. Porque a polícia ambiental, qual a função dela? A função da polícia ambiental é fiscalizar depois que o maltrato foi denunciado. Então, por exemplo, ocorreu um maltrato, a polícia ambiental vai lá e pega. Ela não fica cuidando necessariamente onde está, deixa eu verificar aqui como está a situação desse animal. Essa é a função da proteção animal. Então, nós temos que ter a proteção animal participante e ativa dentro do zoológico. Tem que ser dado mais voz ativa para a proteção animal. Então, eu tenho como projeto de lei uma proteção animal mais atuante, mais participativa, contratada para atuar dentro do zoológico para o bem-estar desses animais. Alguns animais são necessários para manter em cativeiro para a reprodução e não entrar em extinção. Lembrando que o zoológico tem profissionais adequados como veterinários e biólogos. Não, lá dentro tem, sim, veterinários, biólogos, foi o que foi falado. Em relação à extinção também já coloquei essa situação. A Camila está perguntando, não podemos fazer nada sobre... Acho que ela dizia, eu queria a já que eu pensei lá. Não podemos fazer nada lá. Sobre muito quando eu vou lá. Um dia eu quase briguei com aquelas pessoas lá e fui ocupada com dinheiro. Ela quer saber, peraí, pela mão da picada pergunta, a Camila, ela falou sobre a polícia ambiental que ela veio, ela veio uma vez presente, mas eles não fizeram nada. Camila, você... Por que eles não tomaram nenhuma atitude de prender e fiquem sem saber? É Camila ou Camili? Camila. Camila? Camila está dizendo porque a polícia ambiental na quarta de Itaquera, lá na Jacopé, segundo, não fez nada quando ela pediu. Justamente porque não temos leis que possam impedir isso. E há mais de 30 anos isso funciona a céu aberto na cara da polícia. E porque nós não temos políticos que atuem lá. Por esse motivo, eu sou candidato a deputado estadual. Por esse motivo, eu estudei jornalismo, para ter embasamento, para ter uma formação específica. Por esse motivo, eu estudei o direito, para chegar como deputado estadual formado. Eu não vou chegar lá um estudante de direito. Eu vou assumir como deputado estadual formado, bacharel em direito, sabedor e conhecedor das leis. Eu não vou chegar em janeiro como estudante de direito. Em janeiro, eu chegarei lá como formado em direito e com o Estatuto de Proteção e Defesa Animal, já em andamento, já dado a entrada no primeiro mês, e nós já utilizaremos a lei no primeiro mês para poder entrar com uma ordem, já como deputado estadual, para fechamento. Se não parar a venda dos animais lá, nós vamos fechar o Acordo de Itaquera. Ali não vai funcionar se continuar a venda de animais. Lá dentro funciona o comércio, funciona restaurante, funciona parquinho. Nós vamos fechar aquilo tudo se não parar a venda de animais na porta. Nós vamos transformar aquilo num parque, se não parar a venda de animais ali na porta. Mas nós vamos trabalhar firme e com prisão para vagabundo marginal que vender animal ali na porta. Pode ter certeza, nem que eu vá pessoalmente ali da voz de prisão para cada marginal. Mas como deputado, o meu poder vai dobrar e nós vamos atuar de uma maneira bem pesada. Quem está falando aqui é um cara indignado que vai atuar como parlamentar. E como parlamentar, o meu poder de atuação vai multiplicar. E aí sim, quando eu estiver na porta lá, policial que não trabalhar na minha ordem, vai sofrer voz de prisão por prevaricação. Pode falar. Mano, eu estou perguntando se você tem como, quando você for político, se você vai ter como liberar verbas para que possa ajudar projetos como o seu, por acaso. O Manoel está perguntando se quando eu for político, político eu já sou, se quando eu for deputado estadual eu vou conseguir liberar verbas para sustentar projetos como o meu. Se seria possível liberar verbas para sustentar projetos como o meu. Todo deputado estadual, Manoel, ele faz o que? Todo deputado estadual, ele tem uma quantidade de emendas parlamentares, que são verbas para trazer para o seu estado e implantar essas emendas parlamentares em projetos que ele julgue necessário. Então ele vai ter que destinar partes dessa emenda para áreas que ele julgue necessárias, saúde, educação e tudo mais e tal. Ele vai destinar essas verbas para segmentos que ele julgue necessário. Ok? Pode falar. Sim, sim, eu vou entrar nesse assunto. O que acontece é o seguinte, Sim, sim, sim. O que acontece é o seguinte, todo projeto, toda emenda parlamentar, ela não pode ser destinada, uma emenda parlamentar, para uma pessoa física ou para uma ONG específica. Eu trouxe uma emenda aqui para a sua ONG específica enquanto deputado estadual. ela vem para um projeto, ela vem para a cidade. Olha, essa emenda parlamentar é para comprar castramóveis para a sua cidade. Então nós vamos comprar castramóveis para servir o seu município, para servir a sua cidade, para servir o seu estado. Essa emenda parlamentar é para construir, de repente, uma escola na sua cidade, é para construir uma ponte, é para construir ruas na sua cidade. Então, o deputado, ele traz emenda parlamentar para construir um hospital veterinário. Olha, Manuel, essa emenda parlamentar é para construir um hospital veterinário. Nós teremos condições de trazer emendas parlamentares para construir projetos para a nossa área. Se eu sou um deputado da causa animal, claro que eu vou utilizar essas emendas na área da proteção animal. Vou ter que usar para outras áreas, mas especialmente para a área da proteção animal, que é o meu forte. Por isso que eu sou um candidato da proteção animal e é necessário você colocar um candidato da proteção animal para servir os animais. Tá bom? Pode falar. O Daniel está perguntando se essas leis irão funcionar. Toda lei funciona, Daniel. O Daniel está perguntando se essas leis irão funcionar. Toda lei funciona após ser aprovada e após virar lei. Virou lei, ela é obrigada a ser cumprida. Então, está lá na Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer nada a não ser por força de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser por força de lei. Então, você só pode fazer alguma coisa por força de lei ou deixar de fazer algo por força de lei. Enquanto não é lei, você não é obrigado a fazer. Então, se não é lei, ninguém está obrigado a fazer. Se é lei, todo mundo está obrigado a fazer. Se virar lei, os meus projetos de lei forem aprovados, todo mundo é obrigado a cumprir. A Tatiana pergunta, será que não tem como rever o seu direito que algumas religiões têm de sacrificar animais? A Tatiana está perguntando, será que não tem como reverter a questão do sacrifício de animais em algumas religiões? Tatiana, essa é uma questão que tem que ser discutida, essa questão da lei. Porque o que é o sacrifício animal em religião? Como funciona essa questão do sacrifício de animais em religião? Até onde é religião você pegar um animal, morder a cabeça dele, arrancar a cabeça dele, quebrar a asa dele ao contrário e falar que você vai ser purificado por isso? Eu vi recentemente um vídeo na internet em que um cantor muito famoso, um cantor muito famoso na Bahia, participou de um quadro, um programa, um canal de televisão, em que ele pegou uma pombinha, que eu achei um absurdo. Ele pegou uma pombinha e falou assim, olha, você vai levar os meus pecados. Ele falou assim, olha, vamos falar sobre a religião aqui e tal, tal, tal. E falou assim, olha, você vai levar os meus pecados e não sei o que, e você vai me purificar. E pegou a asa da pombinha e pá, quebrou para cima. E a pombinha começou a se debater, e você vai levar, vai com Deus, e você vai levar, leva, você é muito pura, leve os meus pecados. Pegou a patinha da pombinha, uma, e quebrou para frente. E a pombinha se debatendo na mão de uma pessoa. E leve os meus malefícios e não sei o que, tudo que eu fiz errado. Pegou outra patinha e quebrou para frente. Claro que nós vamos combater isso. Não tem como você falar que isso é religião. Esse desrespeito com a vida, essa crueldade, se você perguntasse o seu favor, Claro que eu sou contra. O animal se debatendo, o animal levou 3 ou 4 minutos para morrer de dor. E depois vem falar que vai se alimentar de uma pomba, e era uma pomba de rua. Sabe? Aí depois, por cima, que a pomba estava quase terminando de se debater, de tanta dor, abrindo o bico assim, o cara catou e enfiou o dedo por dentro da boca dela, sendo o bico e rasgou a cabeça dela com o dedo por dentro da boca. Os dois dedos assim na boca, rasgou a boca no meio, pelo toco da cabeça. Gente, isso não é religião. Me desculpe. Me desculpe. Todas as religiões. Mas, Eduardo, a minha religião não faz isso, não faz dessa forma. Tudo bem. Mas isso não é religião. Eu nunca vi uma religião maltratar um animal dessa forma. Então, me desculpe. Isso será discutido sim. A Ana Lúcia está dizendo que tem um vizinho que tem um animal, é um cachorro, que fica no espaço que dá dor. E o pior é que ele só tem 3 pernas. Tá, então, nesse caso, o que você vai fazer para mudar isso? A Ana Lúcia está dizendo que o vizinho dela tem um cachorro que só tem 3 patas e fica num espacinho de dar dor. E o que eu vou fazer para mudar isso? Fazer cumprir a lei que existe. Lei 9.605. Colocar fiscalização na rua. Colocar a polícia para atender o chamado. Colocar a proteção animal para poder dar suporte. Ah, a proteção animal não atende. Eu já chamei. Claro, a proteção animal não é obrigada. Não tem espaço. Agora, se a proteção animal tivesse respaldo do governo, tivesse dinheiro para poder dar um suporte, tudo bem. Agora, como você quer que a proteção animal vai lá resgatar? Se o protetor não tem dinheiro para a ração, se o protetor não recebe respaldo nenhum, aí vai a pessoa e culpa o protetor. Se o protetor tivesse um aporte da prefeitura, se o protetor tivesse, por exemplo, como recebe as OSCIPs, um dinheiro mensal, olha, você é protetor de animal? Vem cá, se registra na prefeitura. A prefeitura vai pagar um aluguel para o seu projeto, um aluguel de um terreno, você vai montar lá o seu projeto, vou pagar um salário para você cuidar desses animais. Aí sim, o protetor vai falar assim, olha, eu tenho 30 vagas, eu vou lá resgatar aquele animal, vou colocar no meu projeto. Lotou, a prefeitura vai ajudar a manter aquele projeto daquele protetor. Aquele protetor não tem espaço, outro protetor vai poder resgatar. Mas aí sim, aquele protetor é um contratado da prefeitura, ele tem um projeto. Aí sim, nós vamos fazer funcionar a lei. Em outro caso, nós, pô, tá lá os maus tratos, é fazer a polícia dar suporte e punir, e tirar o animal do dono. A pessoa não pode ficar com o animal. Nesse caso, tirar e encaminhar para a subprefeitura, que vai ter lá um espaço reservado para dar suporte a esse animal. Mais alguma pergunta, Graça? Sim. Pode falar. A Sol está falando, será que eu vou fazer campanhas móveis para castração de ruas em comunidades? Sol, escreve o que nós estamos falando. Eu estou prometendo aqui, isso aqui é uma promessa, nós vamos castrar todos os animais de rua do estado de São Paulo com apoio da população. Nós vamos castrar todos os animais de rua do estado de São Paulo, são milhões. Escreva, nós vamos castrar todos os animais de rua do estado de São Paulo, dentro e fora das comunidades. Come, Eduardo. Ricardo, escreva, nós vamos castrar todos os animais e ruas do estado de São Paulo. Pode falar. Marilza, está dizendo assim, o que você vai fazer para mudar o transporte dos animais vivos em navios? Marilza está dizendo o que nós vamos fazer para mudar o transporte dos animais vivos em navios. Marilza, fazer cumprir a instrução normativa número 3 de 23 de março de 2010. Porque existe uma instrução normativa que diz que os animais para ser transportados, eles não podem ficar em um ambiente apertado, tem que ter troca de oxigênio constante no local, tem que ter espaço para eles irem de um coxa a outro, poder se alimentar, eles têm que ter espaço para poder lavar o chão desse local, desinfetar o chão desse local, tem que ter um espaço para esses animais poderem se locomover através de esteira. Esses animais não podem estar nesse local por mais de 8 horas, considerando que todos os nossos navios brasileiros se movem em uma velocidade de 16 nós, ou seja, 29 km horários, eles levariam 12 horas para cruzar as águas marítimas brasileiras. E considerando que a instrução normativa número 3 permite que esses animais possam ficar somente 8 horas nessas condições, fica proibido todo e qualquer transporte de animais marítimos. Então, nenhum animal pode ser transportado em águas marítimas, nenhum já tem instrução normativa, falta ser cumprida, é pedir para ser cumprida a instrução normativa. Eles são vítimas da própria lei que existe, a instrução normativa é a lei que trata do transporte do animal para o abate. Aí você fala, pô, mas existe uma lei que trata do animal para o abate? Essa lei fala do animal para o abate. Sim, nós vamos usar a lei que trata do animal para o abate para impedir o abate desses animais. Porque essa lei fala que o animal não pode ser transportado por mais de 8 horas, os navios levam mais de 12 horas para cruzar as nossas águas, tendo uma velocidade de 16 nós, 29 km por hora. Então, fora isso, tem que ter toda uma estrutura que os navios não têm. Porque o navio Nada, por exemplo, colocou no espaço de 16 metros quadrados 25 bois. Ou seja, no transporte daqui para a Turquia, que levou 15 dias, 25 bois morreram esmagados entre eles, dissolveram, eles não tiveram estrutura nem para tirar esses bois entre os bois que estavam esmagados uns nos outros, dissolveram entre eles. Então, o que acontece? Nós vamos impedir esses navios de zarpar, porque eles não cumprem a instrução normativa número 3. É fazer valer a instrução normativa e transporte marítimo nenhum poderá ser feito. Nem com a estrutura, nem com o navio todo adaptado. Nenhum navio pode transportar animal. A não ser que eles coloquem um animal, um boi por lancha e vá de lancha em uma velocidade incrível tentar levar para a Turquia um boi por lancha. O que eu acho impossível. Mais uma pergunta, Grazi? Não, a Camila fez um comentário que quer que você ganhe, porque, entre outros, você vai receber um salário que você vai poder eternar de forma digna e santuário. Quem falou isso aí? A Camila está dizendo que quer que eu ganhe porque eu vou receber um salário e vou poder terminar de forma digna o meu santuário. Com o seu salário, você vai poder terminar dignamente o meu santuário. Com o meu salário, eu vou terminar dignamente o meu santuário. Graças a Deus, eu vou terminar com o meu salário, porque realmente as obras pararam porque eu não recebo ajuda para terminar o meu santuário. Com o meu salário, eu vou terminar porque é com o meu salário que eu estou construindo lá. Porque as ajudas para o santuário pararam porque é só com o meu salário que eu estou fazendo. E aí, como o meu salário eu uso inteiro para proteção animal, eu não estou dando conta de construir o santuário. Eu sou um cara que paga pensão, paga aluguel, porque eu moro de aluguel, paga ajuda para os animais, paga veterinário, paga alimentação para animais em rua. Então, quase não sobra para manter lá os animais que eu já tenho no santuário e manter a construção. Então, teve que parar tudo. Recebendo o salário de deputado, eu vou poder fazer tudo isso e terminar dignamente o meu santuário com o meu salário. Porque a ajuda na proteção animal dos doadores da página Anjos lá para o santuário não vem, infelizmente, para terminar os nossos projetos lá de construção nenhuma. Infelizmente, parou. Eu não entendi a pergunta do Manuel. Você acha que poderia criar, criar vírus? Você poderia ajudar a criar uma verdadeira lei de bem-estar do animal? O Manuel perguntou se você poderia ajudar a criar uma verdadeira lei de bem-estar animal? Sim, Manuel. Sim, sim. Criar uma verdadeira lei de bem-estar, esse é o projeto da criação do Estatuto de Proteção e Defesa Animal. Não existe um projeto de bem-estar maior do que a criação do Estatuto que proteja os animais. A criação do Estatuto de Proteção e Defesa Animal. Nenhum animal vai ficar melhor do que depois ficará após a criação desse Estatuto. Porque hoje todos os animais estão na berlinda e estão vivendo o caos. Basta você ver o que você vê na internet o tempo todo. Animal morrendo, espancado, estuprado, violentado, tomando facada. Os animais estão aí, vivendo maus-tratos e não sendo punidos. E se você ligar agora, vendo um animal em maus-tratos, ligar para a polícia, você não vai ser socorrido, você não vai ser atendido. Porque a polícia não te dá suporte. Eles estão prendendo bandidos. O Daniel está perguntando a questão dos rodeios. O Daniel está perguntando a questão dos rodeios. Daniel, está no meu projeto de lei aqui. Rodeios e vaquejadas completamente proibidos. Eu sou contra rodeio e vaquejada. Eu sou uma das pessoas que mais se levantou contra, aqui no Estado de São Paulo, contra rodeio e vaquejado. Para mim, desculpa, peão bom é peão de perna quebrada. Mais alguma pergunta? Desculpa os peões aí, tá? Mas peão bom é peão de perna quebrada. Mais alguma? Tá. Vamos lá. Proibição do uso de correntes em animais. Ah, Eduardo, você não pode interferir de eu ter meu cachorro no quintal com corrente. O Brasil é um dos últimos países no mundo que ainda utiliza corrente em animais. A corrente, ela é crime, gente. A corrente é crime. O animal, ele foi criado, ele foi, ele existe nas casas para ser criado solto. Ah, mas o meu animal, ele foge para a rua, então você não pode ter animal. Meu, é tão fácil colocar um portão. Coloca um portão, mas eu moro numa casa com várias casas, então você não pode ter animal, desculpa. Ah, mas é muito cruel o que você está falando. Meu, cria o animal dentro da sua casa. Você não mora dentro da sua casa com o seu vizinho dentro da sua casa. Você não mora dentro da sua casa com o seu vizinho. Fecha a porta da sua casa e aquele seu cachorro lá dentro. Ah, mas eu, meu animal tem que ficar no quintal. E quem mora em apartamento e não tem quintal e tem cachorro dentro do apartamento? Deixa o seu cachorro dentro da sua casa. Ele vai ficar preso numa corrente de meio metro, um metro. Se você não sabe corrente, abaixo de três metros e por mais de quatro horas por dia é crime. Crime, então nós vamos proibir a fabricação, a venda e a utilização de correntes. Crime, somente guias para passear com os animais na rua. A fabricação e a utilização de correntes é crime. Eu vou bater de frente com isso. Fiscalização efetiva e punição rigorosa contra a fabricação, venda e porte de alçapões ou armadilhas para pássaros. Se você estiver andando na rua com o alçapão na mão, é crime presumido que você está pegando pássaros na rua. Prisão. Fabricação é crime presumido de venda de alçapão para se pegar animais. Você vai responder de uma maneira, você vai responder solidariamente pelo crime de tráfico de animais silvestres. Então, fabricação, a venda, você vai responder solidariamente pelo crime de tráfico de animais silvestres. E o porte de alçapões, você vai responder pelo crime de tráfico de animais silvestres. Tudo é presumido e você responde solidariamente ou diretamente pelo tráfico de animais silvestres. Então, se você estiver portando alçapão, vendendo alçapão no seu comércio ou fora dele, e detalhe, nós seremos agentes disfarçados nos pet shops tentando comprar alçapão. Então, se você estiver escondido no seu pet shop, ou alçapão no fundo do seu pet shop, você será preso pelo crime de tráfico de animais silvestres. A multa por cabeça hoje é 10 mil reais por cabeça. Então, será presumido pela quantidade de alçapões. Se você tiver 10 alçapões sendo vendidos, nós vamos calcular que você, pelo menos, se responsabilizou por 10 animais. Então, você terá uma multa de 100 mil reais. Cada alçapão custa em média 10, 20 reais. Então, no lucrinho, você teria uma média de 200 reais em vendas, no máximo. Eu vendi 200 reais alçapões, eu teria um lucro de 80 reais no máximo. Em todas essas vendas somadas, eu teria 80 reais. Você vai ter aí 100 mil reais, se tiver 10 alçapões no seu estoque, tá bom? Uma multa de 100 mil reais. Não vai ser legal para você. Se você estiver andando na rua com o alçapão, 10 mil reais em multa e corre o risco ainda de ser preso. O problema é que se você for pego na rua com um alçapão, você vai tomar a multa e você vai se tornar réu. Amanhã ou depois, você dá um tapinha na bunda do seu cachorro, você já teve uma passagem na polícia por portar um alçapão. Você deu um tapinha na bunda do seu cachorro, você já não é mais réu primário. Você vai ser condenado ali a maus tratos, bateu na bunda do cachorro, você já não é mais réu primário. Você vai pegar seis meses de cadeia, você vai ser preso e você vai cumprir regime fechado. Porque a nossa Constituição Federal fala que crimes até quatro anos você cumpre em liberdade. Só que na primeira vez, você foi condenado, você será réu primário pelo porto do alçapão. Segunda vez, você dá um tapinha na bunda do seu cachorro, você vai cumprir preso. Vai ser legal pra caramba. E eu vou rir disso, porque quem maltrata animal, eu não tenho pena. Proibição do uso de charretes e carroças. Incentiva sua substituição por carroças motorizadas. Então, é inconcebível você aceitar que em pleno século XXI, nós tenhamos carroças e charretes nas ruas. Muita gente utiliza cavalos pra puxar mulinhas, mulas, pra se puxar peso nas ruas. Eles colocam aquelas correntes nas costas dos cavalos, em cima de um tapetinho ou um pedaço de colchão. Então, vai ser proibido. Fora que não tem placa e pode furar um farol e causar um acidente. E não é em todo lugar que tem água potável e tem mato pra esses animais comerem, na hora que eles bem entenderem. Então, não tem local pra esses animais descansarem. Então, charrete e carroça será proibido no estado de São Paulo. No primeiro mês que eu assumir, eu já vou proibir. Não precisa ter uma lei pra proibir. Já tem a lei 9.605, eu já vou proibir no primeiro mês. Então, janeiro eu assumo. Lá pra março ou abril, você não vai ver mais no estado de São Paulo charrete ou carroça, tá bom? Vai começar pela capital. Proibição de fogos e artifícios com estampido visando preservar o bem-estar e qualidade de vida de crianças com autismo, idosos e animais. Proibição de fogos e artifícios. Fim. É algo que nós vamos proibir e ponto e acabou. Crianças autistas sofrem com fogos e artifícios. Idosos sofrem com fogos e artifícios. Animais sofrem com fogos e artifícios. Fim. Sem maiores explicações. Fora que é muita imbecilidade você pagar 40 reais num negocinho, aí subir e pum, 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 pum. Ah, o dinheiro é meu. Tudo bem. Mas o seu direito acaba quando começa o meu. Eu tenho uma pessoa autista dentro da minha casa, você vai estourar uma bomba que vai fazer mal pra pessoa autista dentro da minha casa. Seu direito acaba quando começa o meu. Eu não sou obrigado a saber se tem uma pessoa autista na sua casa. Você tem que presumir. Seu direito acaba quando começa o meu. Eu tenho direito à comemoração. Eu tenho direito ao silêncio. Seu direito acaba quando começa o meu. Pode utilizar fogos sem estampidos. Sobe, não estoura. É tão bonito quanto. Proibição da venda de ração fracionada em pacotes transparentes sem identificação de prazo de validade, marca, vencimento e quantidade de vitaminas e proteínas constituintes. Já tem lei que proíbe a venda de ração fracionada em pacotes transparentes. Mas as pessoas não cumprem. Então nós vamos proibir de vez. Porque tem gente que vence o pacote de ração e aí tem que jogar fora ou devolver pro fornecedor. A pessoa perde o valor daquele pacote de ração. A pessoa faz o que? Ela devolve pro fornecedor e o fornecedor vai jogar fora. O que a pessoa faz? Ela desvia aquela ração vencida pra traficantes, pra terceiros que abrem e vendem e fracionam em pacotes transparentes. Essas pessoas fornecem pra pet shops a 50 centavos o pacote do quilo. E a pessoa vende no pet shop o quilo a 1,50 reais. E os desinformados vão lá e vendem, compram o pacote por 1,50 reais e dão pro seus cachorros. Ração vencida e que fazem muito mal. Então a venda desses pacotes será definitivamente proibida, ok? Ração em pacotes transparentes fracionadas por quilo. Somente direto da fábrica, com validade direta da fábrica. Inclusão da disciplina consciência ambiental na grade curricular do ensino fundamental das escolas públicas. Então nós vamos incluir na disciplina das escolas públicas consciência ambiental na grade curricular, ok? Porque você colocando isso na grade curricular das escolas, nós teremos crianças mais conscientizadas na questão ambiental. Vão tratar melhor os animais e a natureza. As leis serão inicialmente para o estado de São Paulo, posteriormente você votando no deputado federal Ricardo Izar, número 1111, poderão ficar para todo o Brasil também, porque ele levará para o Congresso Nacional. Então é a nossa voz no Congresso Nacional, tá? Quem perguntou isso? Meire. Meire. Obrigado, Meire. Parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente para a distribuição de árvores frutíferas e incentivo ao seu plantio em todas as praças e ruas do estado. Então nós teremos uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente para fornecer árvores frutíferas para se plantar em todas as ruas e praças do estado de São Paulo, ok? E promoção da campanha Fruta Mata Fome, de minha autoria, a qual visa auxiliar o combate à fome mediante grande distribuição de árvores frutíferas nas cidades, incentivando a conscientização ambiental e, por consequência, o retorno da presença de pássaros nas cidades. Então eu tenho um projeto chamado Fruta Mata Fome, onde em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, as crianças dos colégios públicos municipais e estaduais poderão receber no ato da sua matrícula uma árvore frutífera, plantar na porta da sua casa e fazer o acompanhamento em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente dessa árvore. Essa árvore vai receber o sobrenome da família e a criança vai cuidar juntamente com a sua família dessa árvore. Quando essa árvore alcançar 20 centímetros, já existe uma lei municipal que passou de 20 centímetros, essa árvore torna-se propriedade da prefeitura e a prefeitura passa a tomar conta dessa árvore. Já existe essa lei, tá? Mas o projeto e a autoria é minha, tá? Fruta Mata Fome é autoria minha. Então, consiste em você se matricular, matricular o seu filho, recebe uma árvore frutífera, planta na sua porta. Até tomar 20 centímetros dessa árvore frutífera, 20 centímetros de diâmetro, o caule, você é responsável por ela. Após isso, a prefeitura torna-se responsável através de uma parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Essa árvore terá o sobrenome da sua família, uma plaquinha de identificação que se perpetuará e ela será uma árvore frutífera. Tendo sido carregada de frutas, isso ajuda inclusive a trazer mais pássaros para a cidade, melhorar a qualidade do ar. E uma rua arborizada, completamente carregada de frutas, praças carregadas de frutas, ajuda inclusive a diminuir a criminalidade. Porque há estudos aí publicados em que de 20 a 30% dos crimes cometidos são pais de família que nunca na vida se meteram em crimes e que viram seu filho chorar de fome. E foram, no desespero, tentar roubar o que comer, pra levar o que comer pros seus filhos. Um pai desse desesperado, indo pra rua e vendo uma árvore carregada de fruta, ele vai pegar a fruta dessa árvore e vai levar pra sua casa. Fruta mata a fome. E de cabeça mais fria, ele vai pensar duas vezes e vai conseguir assimilar. Porque um pai de família desesperado e de fome, ele não consegue pensar. E um pai de família que vê seu filho de barriga cheia, ele vai conseguir raciocinar e pensar com mais calma. Eu quero agradecer a oportunidade de falar com todos vocês. Meu número é 11.200. Gente, vamos votar. Campanha pra meio milhão de votos. Eu preciso entrar, preciso do apoio de todos vocês. Tá aqui Eduardo Rosa, número 11.200. Meus projetos aí, propostas e trabalho. O número do deputado federal Ricardo Izar é 11.11. A Graza tá aqui. Vem cá, Graza. Despedida do pessoal. Eu tô indo agora para a virada ao animal shopping. Qual shopping que é, Graza? Entra aí pra ver se tem um. Peraí, gente. Pode sair daí, volta lá. Nós estamos indo para o shopping... É o Dourado? Grandia Viana. Grandia Viana participada, virada ao animal. E nos vemos daqui a pouquinho lá, tá bom, gente? Vai lá para o shopping Grandia Viana. Vou dar um abraço a vocês. Tem que ficar lá pertinho. É só dar um pulinho lá. Shopping Grandia Viana. Vem cá, Paçoca. Vem cá, pai. É, mamãe. Você tá conversando. Vamos para o shopping Grandia Viana, gente. Se encontra lá, tá bom? Olha o Paçoca chamando a gente. Gente, esse aqui é o Paçoca. Obrigada pela participação de todos vocês e votem 11.200 para deputado estadual e 11.11 deputado federal recarizado. É meu gato malelo. Gato amarelo. Meu gato malelo. Conversa com as pessoas. Você não gosta de bater papo? Eu não gosto. Ele não gosta de pessoas diferentes. Gente, amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.